Bom, gente, começando esse vídeo no banheiro Ai, Deus, o foco hoje é aqui dentro, gente Eu vou lavar, né, vou tirar esse armáriozinho aqui, ó Quem não pode ver água Aí eu vou lavar ele, limpar, passar pano nele no chão já, sabe? Ih, gente, o foco é o teto, ó Eu vou mostrar pra vocês como tá o teto, porque daqui não tem como ver como tá o teto E aqui é o box, né, o beirado é todo colorido, né, de piso diferente Né, isso aí, gente Foca aí agora, vai ser uma faxina extrema Eu não posso tacar água no, assim, pegar o baldinho e ficar tacando pra cima, né Eu tenho que vir esfregando primeiro e vir limpando com pano Eu posso tacar água na parede, né, então vamos ver aí, ó Olha, gente, o estado do forro Eu, sinceramente, eu detesto limpar forro Odeio Ó Desde quando meu pai botou, gente, eu não limpo o forro Eu não gosto mesmo, não, eu não vou ser mentirosa, não Eu não gosto de limpar forro, não Até o chuveiro tá podre Tem que dar uma limpada nele, ó Mas foca aí, gente, foca, né Aquilo ali, gente, é tudo papel, tá Pra evitar que barata saia dali, ó Então aquilo ali eu não posso tirar, né Mas é isso aí, né, gente Tá feio assim, mas eu vou tentar dar o meu máximo aqui Pra deixar bem limpinho Então vambora que eu vou tirar essa cortina daqui O tapete, né, a roupa ali E partiu Me ajudar ninguém quer, né Mas atrapalhar Tem muita coisa, mano Bom, gente, já preparei, né Tá aqui uma mistura de... Como é, meu? Tá aqui que você viu, né Uma mistura de... Deixa eu te aliar um bocadinho aqui Estourou, né A mistura de água Com um pouquinho de cloro E sabão em pó E um pouquinho de detergente Com cheiro de eucalipto, né E bombril Vou enxergar com bombril Porque tem uma bucha assim ali Só que é da pia Essas buchas de pia Viver ficando ruim, né E como tem bombril aqui Caramba Vai ser a parte do bombril E eu creio que com um bombril Vai limpar melhor do que a bucha, né Porque a bucha é muito mole Não sei Né, então vamos lá Vou botar vocês Eu vou começar limpando daqui Em direção à porta Eu tenho que lavar essa porta também, tá Ó Subiu o tripé aqui, gente Pronto, ó Aí vocês vão me ver Que eu vou ficar em pé na cadeira Aí Era pra não ter um apoio Mas não é Eu vou ficar em pé na cadeira 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 Já consegue ver, ó, metade, né, essa aqui que tá esfregada, e aquela ainda não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bom, gente, acabei, né? E agora fiquem aí com o resultado. Vamos lá. Bom, gente, então é isso aí, ó. A porta também, né? Não saiu no close, né? Mas eu desfreguei tudo, gente. Inclusive o negócio de lixo, né? E o de roupa, né? Porque aqui é muito úmido, né? Então pega mofo muito rápido. Isso aí, gente. Ficou bem limpinho. Nunca dei uma faxina, assim, inteira no banheiro, né? Até o teto ali, ó. Tomei um pouquinho de choque porque tem uns fios ali, mas tomei cuidado, né? Gente, tá muito limpinho. Cara, mano. Vou até tomar um banho só pra estrear. Cara, mas eu gostei dessa faxina. Essa sim foi uma faxina pesada. Uma faxina extrema no banheiro, né? É isso aí, tá? Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo, tá bom? De uma faxina. E amanhã eu vou ver, né? O que mais eu vou dar de faxina extrema, né, gente? Que cada dia tem que ser um pedacinho, né? Porque se for pra fazer tudo em um dia só, nós dá conta, não. Dá conta, não. Então, amor, ó. Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo de faxina e fui.